Sou o Carlos Corrêa, esse é mais um estudo semanal aqui da Lira Chinesa. A gente vem levando adiante aí, né, conforme as demandas que vocês vão apresentando pra gente, pergunta, se der a gente responde já na mesma live, vamos dizer assim, ou a gente pode responder na próxima, então conforme a gente vai levando assim, né, a gente vai do jeito que a gente pode, vamos dizer assim, né. Então eu acho que da minha parte, por enquanto, é isso. Ok, meu nome é Carolina Vendel, a gente tá aqui em mais uma live, e inicialmente eu sempre faço os agradecimentos, né, eu queria agradecer ao Mestre Sim, ao Sim Sun Rock, ao Chen Kien Lin e a Lúcia Helena Nabri Souza, que foram os nossos tradutores, e os grupos de estudos do Mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que também sempre deram toda a força, todo o apoio pro desenvolvimento desse projeto. Ao Carlos, que tá proporcionando esse, né, a partir da Língua Chinesa, esse encontro, e a todo mundo que tá aí assistindo. Ah, e lembrando que esse vídeo, ele fica disponível no canal da Língua Chinesa, e no canal da Língua, do Instagram e do YouTube. Disponha! Obrigado também da sua presença aqui, e de todo o pessoal que, das traduções e tudo mais, e o pessoal que tá assistindo aí também, né, o pessoal que acompanha e tudo mais. Então, acho que a gente pode... Hoje acho que não tem nenhuma questão, tem nenhum estudo passado que eu me lembre, né, então acho que dá pra ir direto na primeira, nossa primeira frase, vamos dizer assim, né. Então eu vou... fazer a nossa manobra aqui. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Aí vocês me viram aqui de reflexo. Um pouquinho. Vamos lá. Então, nessa primeira frase de hoje, vamos lá. Um garoto da Vila Chã trouxe uma mensagem. Perguntaram a Confúcio, esse menino está progredindo? Confúcio respondeu, Vejo que se senta no lugar dos adultos. Vejo que anda ao lado de pessoas mais velhas. Não é alguém que procura progredir, mas que deseja resultados rápidos. Bom, a explicação do mestre Sim pra essa frase é essa daqui. Ele falou assim, Pediram para uma criança transmitir uma mensagem. Quando as pessoas viram essa criança, perguntaram para Confúcio, Você acha que esse menino está progredindo? Confúcio respondeu, Eu vejo que ele se senta no lugar dos adultos. Vejo que ele anda lado a lado com pessoas mais velhas. Então, na verdade, o que ele está procurando não é progresso. Ele quer obter resultados rápidos. Ou seja, se uma pessoa realmente busca progresso, ela não pode ter resultado tão rápido assim. Ela precisa aprender de acordo com a sua idade, de acordo com a sua posição. Ou seja, Você não pode já se sentar direto junto com os adultos. Você não pode estar andando lado a lado com eles. Você deveria aprender primeiro a andar atrás deles. Porque no processo de aprendizado, Primeiro você segue atrás, Aprendendo com as pessoas que estão na frente. Não ache que você já tem que andar lado a lado com essas pessoas, Ou que você já tem que estar no meio delas. Porque assim você obtém resultado imediato. Mas não o sustenta. Pois não passou pelo aprendizado necessário. Aí ele fala que em Singapura, O mestre Sim viu uma criança que era assim. Toda vez, Depois da palestra, Tinha pessoas que iam comer junto com o mestre. Na mesma mesa que ele. Eram outros palestrantes, Ou pessoas responsáveis por santuários. E esse jovem, Que tinha uns 16 anos, Sempre sentava ao lado do mestre Sim, Para conversar com ele. Esse menino era muito inteligente, E achava que aquelas outras pessoas, Os seus antecessores, Não tinham condição de conversar com ele. Então ele ia conversar com o mestre, Para pegar a resposta diretamente do mestre. Aí então ele saltava esse processo de aprendizado. Não respeitava os mais velhos. Há pessoas que não seguem com humildade, Junto aos antecessores. Eles saltam esse processo do respeito, Porque eles querem obter rapidamente o resultado, O conteúdo. Ele quer falar diretamente sobre isso com o mestre. Ele não quer falar com outras pessoas, Ele só quer falar com o mestre. E muitas pessoas são assim, Não aprendem com os outros. Aí quando o mestre Sim estava explicando, Daí eu fiz um comentário, Para o mestre, né? Eu falei assim, Que na nossa sociedade, Nós confundimos o que é mais valioso. Se o mais valioso é o processo de aprendizado, Ou é o resultado. Aí ele respondeu assim, O mundo inteiro é assim, Assim, De supervalorizar mais o resultado, Do que o processo. Não é só na nossa sociedade. Porque ninguém compreende essa frase do Confúcio. A educação hoje, Não fala sobre esse tipo de orientação. Por isso, Qual aluno que realmente se eleva? É preciso passar por esse processo de aprendizado, De respeito aos mais velhos. Se o conhecimento de um jovem, Veio diretamente dos livros, Então ele não passou pelo processo de aprendizado, Da natureza humana. Por isso que os jovens, Hoje, São muito rebeldes, Em relação aos professores. Porque eles não têm esse tipo de virtude. E de fato, Nas escolas, Assim, De modo geral, A gente considera os resultados, A nota que tem na prova. E todo esse processo, Em algumas escolas, Eu acho que já tem uma avaliação mais formativa, Mas, de modo geral, Ela é mais, Que a gente chama de somativa. Que é a avaliação das provas, De modo geral. Muito bem. Fica por aí? Entendi. A primeira coisa que me vem, Opa, Já temos aí um comentário. Bom, Eu, A primeira coisa que me vem, Opa, Já temos aí um... Está dando o eco aí, Está dando o eco aí, Carolina. Aqui o Marcelo, Tá. O Marcelo disse, Parece uma lição tradicional, Mas será que isso significa, Que Confúcio não via, A novidade, Que as crianças podem trazer ao futuro? Ao mundo? Ou como avaliaria a história de Jesus discutindo com sábios no templo? Pois é, A primeira coisa que eu diria sobre essa pergunta, Bom, Você quer comentar, Carol, Primeiro? Não, Estou pensando ainda. Pode falar, Estou pensando. Então, A primeira coisa que eu, Que me vem, Assim, Sobre Perguntas, Vamos dizer assim, Desse tipo, O Marcelo, É assim, Qual é o ponto de partida para a elaboração desses dois questionamentos? Entende? Qual é o critério? Porque eu fico pensando assim, Se tem um critério que, Você, Com ele, Você avalia as duas épocas, Os dois contextos, Os dois momentos e tudo mais, Então, Um pode se encaixar, Uma resposta satisfatória, Digamos assim, E o outro pode não se encaixar, Numa resposta, Sei lá, Satisfatória, Vamos dizer assim, Daí eu fico pensando, Qual é o critério, Que, Que dá base, Para, Para esses dois questionamentos? Que assim, O que será que o Confúcio está querendo dizer? Tipo, O mestre sim, Dá um, Dá um, Vamos dizer assim, Uma interpretação para a gente, Então, Antes de eu, No meu caso aqui, Avançar, Vamos dizer assim, Me responder mais, Isso daí, Porque eu pensei em outras coisas, Vieram outras coisas na minha, Cachola aqui, Vamos dizer assim, Para mim, Por exemplo, Vem a ideia de mediação, A ideia de mediação, Como uma coisa relevante, E outras coisas também, Então, O que você acha? Qual é o critério, Dessas duas, Dessas duas perguntas, Eu acho interessante, Pensar sobre isso, Acho que por enquanto, Eu fico por aqui, A gente pode voltar depois, Comentar um pouquinho mais, Mas eu acho legal, Começar por aí, Assim, Eu queria, Eu estava pensando aqui, Que assim, Nossa sociedade, Em relação com as sociedades mais antigas, A gente valoriza bastante as crianças, Assim, A gente busca ouvir mais elas, A gente considera mais o que elas trazem, E eu não critico isso, Eu acho que é interessante, Mas eu acho que a gente, Às vezes, Perde essa noção da posição, Então, Às vezes, Você vê, Não sei, A criança, Ela não tem um preparo, Para assumir uma posição, Que não é dela, Então, Tudo bem de você considerar a criança, E tudo, E escutar ela, E hoje em dia, Todo mundo se senta na mesma mesa, Isso é normal, E, Mas eu acho que essa questão, De você saber se posicionar, Às vezes, Você vê até pais, Mães, Professores, Que às vezes, Deixa muito a cargo da criança, Para que a criança, Assuma como se fosse uma posição, De pai, Ou de mãe, Ou de professora, E ela não tem essa posição, Mas, E aí, Ela não aprende, Não aprende, Esse aprendizado do respeito, Pelos mais velhos, Ou do respeito, Por quem tem mais conhecimento, Que ela, E nesse caso, O menino, Que o mestre, Deu como exemplo, Ele, Ele queria a resposta, Do mestre sim, Ele não queria conversar, Com outros, Beleza, Tá bom, Muito bem, Então, Bom, Acho que a gente pode avançar, Para a segunda frase, Pode ser, Tá, Assim, A gente, A gente vai passando, Gente, Porque, Assim, Do meu ponto de vista, É sempre aquela coisa, Assim, De trazer algo, Para provocar, A gente, Para a gente, Produzir aí, Perguntas, E tudo mais, Mais do que, Dar uma resposta, Definitiva, Vamos dizer assim, Então, Poderia dizer, Temos mais um comentário, É, Concordo com essa ideia, De que buscar resultados rápidos, Não significa aprendizado consistente, Pois é, A ideia de processo, É uma, É o que, Vamos dizer assim, Ideia de processo, Que a gente está chamando de processo, Uma coisa que não, É instantâneo, Vamos dizer assim, Uma coisa que vai, Leva tempo, Digamos assim, Por mais que a gente esteja nesse paradigma, Gigante, O tal do paradigma de Zenão, Você tem o ponto A, O ponto B, E o movimento, Etc, Mas assim, Assim, A primeira coisa que me diria, Da primeira frase, A ideia de, De ação, A ideia de processo, Então, Por isso que eu pergunto, Por isso que eu levanto, A questão de, Qual é a base do, Do questionamento, Que a gente, Do que a gente levanta, Comparando, Dois períodos, Diferentes, Duas épocas diferentes, E tudo mais, Qual é o critério, Que a gente vai usar, Muito bem, Isso é só uma primeira, Vamos dizer assim, Provocação, Então, Vamos passar aqui, Para a segunda, Frase, Zixia disse, Cada dia, Compreendemos, O que não sabíamos, Se cada mês, Não esquecemos, Do que já conseguimos, Podemos dizer, Que gostamos de estudar, E isso basta, Bom, A explicação do mestre Sim, Para essa frase, É assim, Zixia, Era um discípulo, De Confúcio, Que tinha um conhecimento, Muito elevado, Ele dizia, Que todo dia, Ele podia aprender, Aquilo que ele ainda, Não aprendeu, E todo mês, Ele, Não se esqueceria, Daquilo que já aprendeu, E que já estaria, Colocando em prática, Esse espírito, De aprendizado, De existir, Falo existia, Eu não sei, Se existia, Bom, Enfim, Esse espírito, De aprendizado, De existia, Era muito bom, Confúcio, Não pedia, Que se aprendesse, Coisas muito transcendentes, Muito grandiosas, Se todo dia, Você puder aprender, Um pouquinho, Do que você ainda, Não sabe, E depois de um mês, Você ainda se lembra disso, Então é porque, Você está sempre aprendendo, Está sempre colocando, Esse aprendizado, Em prática, Isso é um bom, Espírito de aprendizado, O que tememos, É que todo dia, Não estejamos aprendendo, Algo novo, Um novo conhecimento, Ou então, Que depois de um mês, Já esquecemos tudo, E não sabemos mais nada, Sobre aquilo, Isso prova, Que você não foi aprender, Não foi pôr aquilo, Em prática, Você esquece, Aquilo, Porque você, Não está repetindo, Aquele aprendizado, Não está aplicando, Na prática, Na prática, O que aprendeu, Não está aplicando, Na prática, O que você aprendeu, Se você está, Aprendendo todo dia, Lembrando, E colocando em prática, O que aprendeu, Mesmo aos 90 anos, Você ainda não esquece, Daqueles aprendizados, E a cada dia, Ainda estará acrescentando, Um novo conhecimento, Ao ensinar Kung Fu, Para um jovem, O mestre Sim falou, Eu vou te ensinar, Um golpe hoje, E nessa hora, Você vai aprender, Esse golpe, Aí você repete, 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 Amanhã, Vou te ensinar, Um segundo golpe, Só que eu, Vou te ensinar ainda, A partir do primeiro, Você vai, Juntar o primeiro, Com o segundo, E assim por diante, No terceiro dia, Eu te ensino, Um terceiro golpe, Mas eu ainda, Quero que você, Repita o primeiro, E o segundo, Para chegar ao terceiro, Entendeu? Então, Quando o mestre Sim, Já tiver ensinado, 50 golpes, Para este aluno, Na verdade, Ele já terá aprendido, E repetido isso, 500 vezes, Então, Ele não irá esquecer, Porque todo dia, Ele estará repetindo, O que aprendeu ontem, E aí, Todo dia, Ele estará aprendendo, Coisas novas, Isso é o verdadeiro, Espírito do aprendizado, Só assim, Você vai esquecer, Só assim, Você não vai esquecer, O que você já aprendeu, E todo dia, Ainda vai acrescentar, Uma coisa nova, Mas será que os brasileiros, Têm esse espírito, De aprendizado? Quando você é uma criança, Você não tem escolha, Tem que aprender, Mas na universidade, Você pode encontrar, As pessoas mais, Mas na universidade, Você pode encontrar, As pessoas mais esforçadas, E também mais preguiçosas, Porque ninguém se importa, Se elas estão aprendendo, Ou não, Você chegou na faculdade, Seus pais, Não se responsabilizam, Mais por você, Ninguém nem se importa, Com você, Por isso, Você pode se tornar, Uma pessoa mais preguiçosa, Há alunos, Que se formam na universidade, E depois não aprendem mais, Ao encontrarem, Um trabalho estável, Deixam o conhecimento, De lado, Bom, Sobre essa frase, Essa explicação, Eu fiz um comentário, Que eu li num livro, Livro do, Do Christopher Day, Ele é um inglês, E ele fez uma pesquisa, Sobre o ensino, Em escolas, De diversos países, Da Europa, O livro se chama, Desenvolvimento profissional, De professores, Os desafios, Da aprendizagem permanente, E ele diz, Que um dos objetivos, Principais das escolas, É desenvolver no aluno, O gosto pela aprendizagem, De modo que ele siga, Aprendendo por vontade própria, Para o resto da sua vida, Então, Relacionando isso, Desse livro, Com essa frase, Isso me fez pensar, Assim, Que esse autor, O Christopher Day, Ele escreve, Sobre as escolas na Europa, Mas e as escolas no Brasil? Será que os nossos sistemas de ensino, Estão conseguindo despertar nos alunos, Esse gosto pelo aprendizado? E essa não deveria ser uma reflexão, Só para os professores, Mas para todo mundo, Porque para educar uma criança, Para educar um jovem, É necessário não só uma escola, Mas uma sociedade inteira, Então, Eu só trouxe essa reflexão, Relacionada a essa frase, Entendido, Aqui temos mais um comentário, Aqui do Marcelo, Ele diz, Opa, Lembra a ideia, Lembra a ideia, De amor ao saber, Da filosofia grega, O importante seria, Cultivar sempre, Esse desejo de aprender, E perceber, O que ainda não se sabe, É verdade, Está tudo bem aí, Carlos? Sim, É que eu estou Aguardando a minha deixa, Digamos assim, Pois é, A primeira frase, A segunda frase, Elas, O que me vem, É, Assim, Não deixar algo parado, Vamos dizer assim, Aquela coisa está em movimento, Né, Ela está em movimento, Se você parar, Ela continua também, Do mesmo jeito, Se você parar, Você está em movimento, Do mesmo jeito ainda, Então, O que me vem, Assim, Dessas duas frases aí, É, A mediação, O processo, O, Vamos dizer assim, Estava pensando aqui, E me escapou, Vamos dizer assim, Mas o, O que me vem é isso, É um, Vamos dizer assim, O que está no fundo, Para mim, Dessas duas frases aí, Pelo menos, Vamos ver como é que vai ser a terceira aí, Né, Dessas duas, Pelo menos, É, Essa ideia aí, De, De mediação, Né, A gente, Porque fica a pergunta, Né, A gente tem, A gente consegue ter um contato direto com, A realidade, Digamos assim, Né, Muito se, Se discute hoje em dia, Né, A gente percebe, E, Né, A gente, As nossas impressões, Seriam imprecisas, Digamos assim, Né, Como é que, Como é que funciona isso daí, Né, É um, Vamos dizer assim, Um, O que vem à mente, A minha mente, Dessas duas frases aí, Pelo menos, É, Vamos dizer assim, É, Levantando essas questões aí, Né, Botando essas questões aí, De novo, Pra gente, E de novo, E de novo, Né, Como é que, Como é que a gente faz, Né, A gente, Ah, Acho que, Fico por aqui, Né, Pra não devagar demais, Assim, Muito aleatoriamente, Mas é o que me vem, O que vocês acham aí, Vocês concordam com isso, O que vocês, Pensam sobre isso, Acho que eu tô viajando demais, Acho que a gente pode, Passar então, Pra, Terceira, Carolina, Acho que sim, Muito bem, Então eu vou, Opa, Temos mais um comentário aí, Se eu não, Ops, Sim, Você quer ler? Dá vontade, Não, Não, É que eu perdi aqui, Pode ler, Eu vou ter que reabrir aqui, Aqui o Marcelo diz, Boa reflexão da Carol, Infelizmente, No Brasil, Ainda falta, A sociedade, Valorizar, De verdade, A educação, É verdade, É sobre, Eu, Concordo, Concordo, Concordo também, Não tenho comentários, Sobre o seu comentário, Concordo, É, Aí, Sobre a ideia de meditação, Entendo como esse reconhecimento, De que sempre precisamos estar abertos, Ao aprendizado, O amor ao estudo, É necessário sempre, Sim, Isso é outra coisa, Que eu e o Carlos, Às vezes a gente discute, Assim, Que, A questão da, Ai, Como é que era, Carlos, Não é da instabilidade das coisas, Mas é da, Quando as coisas não são estáticas, Impermanência? É isso, É impermanência das coisas, Que aqui, Aqui, No ocidente, Digamos assim, Às vezes a gente, Pensa que, Os processos são assim, Às vezes uma pessoa, Sei lá, Cometeu um erro, E, E é como se essa pessoa, Sempre fosse errar, Assim, Alguma coisa nesse sentido, E como se, Aqui a mudança, Essa visão, De que as pessoas, As coisas podem mudar, É um pouco mais restrita, Do que lá no, No oriente, Digamos assim, Nessa, Essa impermanência, Ela é um pouco mais aceita, No oriente, Pelo que a gente conversa, Pelo menos, Do que eu entendi, Do que a gente conversa, Sim, Entendo, É, Aí eu acho que, Devagarzinho, A gente vai aí, Vamos ver se a gente consegue, Aí no final, Desse estudo de hoje, Aí, Refazer, Assim, Começar a responder, Aquela primeira pergunta, Aquelas duas primeiras perguntas, Do Marcelo, Comparando, O Confúcio, Com o Jesus, Né? Então, Vamos ver se a gente consegue, Mexer um pouquinho, Com aquilo lá ainda, Mas acho que, A gente pode aqui, Passar para, Terceira frase, Só um comentário, Só mais um último comentário, Sobre essa colocação, Do Marcelo, Que quando a gente está, Sempre aberto ao aprendizado, A gente está sempre mudando, Né? A gente está sempre, Se aperfeiçoando, Está sempre, É, Mudando mesmo, Muito bem, Eu vou passar, Então, Para a terceira frase de hoje, Vamos lá, O mestre disse, O homem nobre, Ao se alimentar, Não procura, Se saciar, Não exige, Conforto, Ao morar, É, É eficiente, Em seu trabalho, É, Cuidadoso, Ao se expressar, Aproxima-se, Dos homens, Que seguem o caminho, Para corrigir, Seus próprios, Defeitos, Podemos dizer, Que ele, De fato, Gosta de estudar, Bom, O mestre Sim, Falou que, Está correta, Essa tradução, Mas ela, Mas essa frase, Ela não explica, Estudar o que? Aprender o que? E também não, Não define, Qual o tipo de trabalho, A qual o tipo de trabalho, Ele está se referindo, Quando ele fala, Sobre estudar, O Confúcio, Ele quer dizer, Que o homem nobre, Aprende, O tal dos homens santos, E o tal dos homens santos, É equivalente, Ao que hoje conhecemos, Como ética, Ética interpessoal, Por isso, Que uma pessoa, Que aprende, Ética interpessoal, Valoriza, Muito a virtude, E a elevação, Do espírito, Ou seja, Não significa, Dizer, Que quando ela come, Ela não se sacia, Mas sim, Que ela não busca, Esse tipo, De satisfação, Na sua vida prática, Basta se alimentar, Para sustentar, A si mesmo, E tudo bem, O foco, Da sua busca, Não está, Nos prazeres, Da comida, Da bebida, E do conforto, A morar, Ela não exige, Essas coisas, Quem tem experiência, Sabe que um ambiente, Muito cheio de confortos, Vai deixando, As pessoas, Aos poucos, Relaxadas, Por isso, Elas não buscam, O excesso, De prazer, Na alimentação, Por isso, Eles não buscam, O excesso, De prazer, Na alimentação, Nem na moradia, Porque isso, Depois, Pode fazer deles, Pessoas relaxadas, E então, Eles já não serão, Mais tão eficientes, Quando, Ao oferecerem, Este tipo de educação, De ética, Quando forem oferecer, Nesse tipo de educação, De ética, Uma pessoa, Que aprende ética, Precisa ter uma vida, Muito simples, Para poder, De verdade, Aprender, Esse tipo de ensinamento, Bom, Daí, Eu fiz um comentário, Que, Não quer dizer, Que uma pessoa, Que busca elevação espiritual, Passa fome, Ou mora de uma forma indigna, Mas sim, Que essa pessoa, Não direciona, A maior parte, Da sua energia, Para esses tipos, De prazer, Se o alimento, Que ela tem, E o lar, Que ela tem, Já possibilitam, Que ela tenha, Uma vida saudável, Então, Já está bom, Ela não vai buscar, Mais prazeres, Relacionados a isso, Porque a sua busca, Mais importante, Está relacionada, A outros assuntos, Que, Nesse caso, Seriam a busca, Do tal dos homens santos, A busca da virtude, E a busca, Por desenvolver, Essa ética interpessoal, Meu comentário, Foi mais, Acho que um resumo, Entendido, Bom, Se ninguém, Tem um comentário, Já, Ou a gente, Dá um tempinho, Eu acho, Que é essa frase aqui, Não, Não é essa aqui, A outra, Bom, Vocês podem ver aqui, Vou chamar a atenção aqui, Para, Para um detalhezinho aqui, Digamos assim, Que é aqui, Né, Jun, Z, Traduzido, Novamente, Por, Aqui, Homem nobre, Então, A gente vê de novo, Essa tradução aqui, De novo, E, O fato dela, Chama de novo a atenção, Do meu ponto de vista, Que ela, Nos atrapalha, Mais do que ajuda, Aqui, Temos um novo comentário, Do, Marcelo, Você quer ler? O termo, Chinês, Para estudar, Tem outros sentidos, Ou essa tradução é boa? É, De modo geral, O mestre sim, Fala que quando, O pessoal traduz, Como estudar, Na verdade, Ele, Traduziria como, Aprender, Porque estudar, Às vezes, Remete a você ficar lendo, Sei lá, Alguma coisa assim, Mas o aprender, É mais um aprender com tudo, Assim, Inclusive leitura também, Mas isso você aprende, A todo momento, Né? Então, Aqui, Dando, Um outro, Ponto de vista, Vamos dizer assim, Sobre essa, Mesma questão, Então, Aqui, Ó, Deixa eu, É, É esse daqui, Ó, Deixa eu só, Tá, Aqui, Uma, É, Uma resolução, Aqui, Pra gente, É esse daqui, Ó, Marcelo, O estudar, Aí, Que está sendo traduzido, Por estudar, É esse daqui, Tá, Ou, Que o mestre sim, Está preferindo, Por aprender, Ele, Geralmente, É considerado, Que ele, Pode ser traduzido, Tanto por aprender, Como por estudar, E, Aqui, No caso, Dos analetos, Ele tem um sentido, Ainda mais específico, Vamos dizer assim, Né? Porque, Vamos dizer assim, O que o mestre sim, Está chamando a atenção, É pra, Pra gente não correr o risco, De achar exatamente, Que esse Shui, Aí, No caso, Aí, Seria o estudo dos clássicos, Né? Estudar os clássicos, Né? Ontem, Na terceira aula, Do curso de filosofia chinesa, Primeiros passos, Então, A gente falou, Um pouquinho lá, Sobre os clássicos, Né? Os cinco clássicos, Vamos dizer assim, Né? Então, Até onde a gente sabe, Né? O, Esse Shui, Aí, Nos analetos, Ele tem esse sentido, Aí, De indicar, Que estudar, Aí, É estudar os clássicos, Mas, Não, Somente, Ler os clássicos, Aí, Você vem, Nesse, Nesse toque aí, Que o mestre sim, Tá dando, O negócio é, É prática, É aprendizado, Tudo mais, Não é só uma leitura, De um clássico, Entende? Vamos dizer assim, Vamos usar um termo assim, Que, Geralmente, Se usa, Né? Embora não seja adequado, Mas, Vamos usar aqui, Só pra gente se comunicar, Praticar, A prática, Entende? A leitura, A teoria, Vamos dizer assim, Mas, A prática, Vamos dizer assim, Vamos dar uma simplificada, E usar um pouco, A linguagem aqui, Mais corrente, Vamos dizer assim, Né? Se esse shui aí, Indicando que você, Que é bom você, Prestar atenção aos clássicos, A gente, Corre o risco, De, Resumir isso daí, A simples, Teoria, Vamos dizer assim, Mas, Nesse destaque do mestre sim, Ele pega, Ele destaca, Ao, Né? Mais assim, A outra dimensão, Vamos dizer assim, Aí do, Do shui aí, Que é o, A prática dos, Dos clássicos, Vamos dizer assim, Né? Isso daí, Esse, Né? Vamos dizer assim, Né? O jeito que eu estou me expondo aqui, Né? Entre teoria e prática, Essa teoria e prática, Na primeira frase dos analetos, Já, O Confúcio já, Já joga isso aí de cara, Já, Já está lá de cara, Já, Né? Ler os práticos, Ler os, Estudar os clássicos, E praticar os clássicos, Isso não é bom? Isso não é uma alegria? Isso não é legal? Então, Só para, Né? Vamos dizer assim, O meu destaque, E a minha interpretação, É com base no, Vamos dizer assim, Eu me dizendo aqui, O que me provocou, Vamos dizer assim, Nessa frase, Essa explicação, O que me provocou, Né? Só expor isso daí, Que eu estava pensando aqui. Aí, Marcelo, Tem outra questão? Não sei se eu deixei passar. E a tradução de Homem Nobre, Qual seria melhor? Então, A gente, Mexeu um pouquinho com isso daí, Nos estudos anteriores, Né? Então, O Eduardo, Por exemplo, Eduardo Rick, E o Daniel Vasconcelos, Eles estavam, Discutindo isso junto com a gente, Né? Num, 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 Um consenso ali, De que seria interessante traduzir o Junzi, Ao invés de traduzir por Homem Nobre, Traduzir por Pessoa Exemplar, Ou Pessoa Virtuosa, Talvez, Né? Ou, Tem outra tradução também, Que, Que, Estão usando, Que é, A Pessoa Educada, Vamos dizer assim, A tradução que tem é, O Educado, Mas aqui, Eu vou, Dou uma adaptada aqui agora, Para responder o Marcelo, Aqui agora, Pessoa Educada, Tá? Vamos traduzir aí, Por Pessoa Educada, Ou Pessoa Exemplar, Ou Pessoa Virtuosa, Né? O que que você acha, Marcelo? Você acha que, Dá uma piorada mais ainda? Você acha que dá uma, Ajuda? O que que você, Me diz aí? Essa é a minha tentativa, Digamos assim, Então, Eu acho que, A gente tem uma última frase, Se não me engano, Ou essa era a última já? Tem mais uma? Ah, Ela é curtinha, Deixa eu ver se dá, Deixa eu ver, A gente tem, Ah, Tem uns 15 minutos, Acho que dá, Acho que tá tranquilo, Vamos pra próxima? Vamos pra próxima, Enquanto o pessoal vai pensando aí, A próxima diz o seguinte, Essa próxima frase, O mestre disse, Ah, Não tem jeito, Nunca vi, Quem conseguisse, Ver os próprios erros, E censurar-se, Em silêncio, Bom, A explicação do mestre Sim, É, Ele pergunta, Ah, Essa explicação, Foi meio que uma conversa, Entre eu e o mestre Sim, Então, Eu vou colocar o diálogo, O mestre Sim falou, Por que o Confúcio falou isso? Porque para o ser humano, De modo geral, Educar os outros, É muito fácil, Mas refletir sobre si mesmo, Realmente, Não é fácil, Por isso, O Confúcio também, Não tem o que fazer, Se uma pessoa, Não sabe educar a si mesma, Não sabe refletir, Sobre si mesma, Confúcio fala, Eu também não tenho o que fazer, Daí, Eu comentei, Mas às vezes, Na nossa sociedade, Mesmo que a pessoa, Queira olhar, Os seus próprios erros, Ela não consegue, Aí o mestre Sim falou, Mas naquela época, A vida das pessoas, Era mais simples, Do que é hoje, E elas já, Não conseguiam, Para as pessoas, Desta época, É mais difícil, Ainda de conseguir, Daí, Eu comentei, Eu lembro, Que eu mesma, Quando, Quando eu, Fiz psicoterapia, Foi só aí, Quando eu comecei, A fazer, Quando eu fiz, Algumas sessões, De psicoterapia, Pela primeira vez, Aí foi só aí, Que eu consegui, Ver os meus próprios erros, Porque antes, Eu achava, Que eu estivesse, Sempre certa, Sempre certa, Mas muitas pessoas, Nem conhecem, Ou nunca fizeram, Psicoterapia, Daí, O mestre Sim falou, A questão, É que você ainda, Conseguiu, Refletir, Sobre você mesma, Porque quem, Não é capaz, De refletir, Sobre si mesma, Pode ir a, Dez psicólogos, Que não vai, Adiantar nada, Isso não é, Uma questão, De psicoterapia, E sim, Uma questão, Dessa pessoa, Se ela vai, Ou não vai, Querer refletir, Sobre si mesma, É, Isso é verdade, Também eu quis, E fazer, Eu fui em busca, Muita gente vai, Porque é empurrado, Por alguém também, Mas enfim, Aí eu, Aí, Finalizou, A aula, Sobre essa frase, Daí o meu comentário, Sobre essa frase, Esse nosso diálogo, É assim, Eu acredito, Que muitas pessoas, É, Tentam refletir, Sobre si mesmas, Mas elas, Vêm a si mesmas, Sobre a lente, Daquilo que elas conhecem, Sobre a lente, Daquilo que elas sabem, Tem um ditado, Que diz assim, De bem intencionados, O inferno está cheio, Ou seja, Muitas vezes, Nós temos uma boa intenção, Ao fazer algo, Mas acabamos cometendo erros, Por não ter tido, Uma educação, Adequada, Sobre as virtudes, E sobre a ética interpessoal, Houve uma frase, Do Confúcio, Em que ele falava, Que se uma virtude, Não for aprendida, Em profundidade, Ela poderá trazer, Resultados indesejados, Por exemplo, Uma pessoa, Que quer muito ajudar, Os outros, Que tem muita amorosidade, Muita benevolência, Se ela, Se ela não tiver, Uma boa dose de respeito, Por exemplo, Ela pode acabar sendo invasiva, E assim, Ao invés de ajudar os outros, Ela atrapalha, Então, Esse é só um, Um exemplo, Assim, De como a gente, Essa questão não está entrando, Na nossa educação, Da forma como poderia, Na minha opinião, Muito bem, Temos mais um comentário, Marcelo diz, Beleza, Ajuda, Faz sentido, Com a, Explicação do Shoe, Também, Sim, Sobre a tradução, Sobre como resolver, A tradução do Junzi, Resolver não, Como a gente, Pode dar uma, Deixar ela, Menos, Enfim, Menos problemática, Digamos assim, Mais um comentário, É que eu saí, Entrei aqui no computador, Mas está escrito, O que o Marcelo diz, Reconhecer nossas, Fraquezas, E falhas, É difícil mesmo, A frase me lembrou, Um samba, Que falam em, Saber sofrer, Pois é, Né Marcelo, Aqui ó, Só, Dar um, Um destaquezinho aqui, Digamos assim, Aqui no, Aqui no mandarim tradicional, A gente tem aqui, O euzinho, Que eu tinha, Destacado nas outras, Nos outros estudos anteriores, E aqui um nãozinho, Mais um nãozinho aqui, E, Aqui ó, Vamos dizer assim, O que, Estamos, Falando aí de, Digamos assim, Questões internas, O interno, É esse daqui ó, É o Ney, É o Ney, Né, E o, O I, Seria o externo, Mas aqui só tem o, O Ney, Tá, Então a gente só fica com o Ney aqui, E, Só um, Vamos dizer assim, Para a gente interagir aqui, Com a tradução, E com o, Mandarim, Digamos assim, Aqui no, Na tradução tá, Nunca vi, Nunca vi, Aqui no, No mandarim, Digamos assim, Tem a frase aqui ó, Eu, Ainda não, Ver, Poder, Ver, Então a gente poderia traduzir, Pergunto, Como, Eu ainda não posso ver, Fica um pouco diferente do que eu nunca vi, Né, Ainda não posso ver, Eu ainda não, Ainda não vi, Eu ainda não vejo, Eu ainda não posso ver, Só uma sugestão, Para ver o que vocês acham aí, Se isso, Muda, A nossa, Interpretação aí, Da, Da frase, Nossa interação, Com, Com essa frase aí, Digamos assim, Aí temos um comentário aqui, Do Marcelo, Mais um, Às vezes, Quando erramos, Ou sofremos, Projetamos a culpa nos outros, Aí não aprendemos, Nada, Então, Acho que, Eu posso voltar aqui, Para o meu posto, Digamos assim, Então, Fechando, A meu ver aí, Fechando então, Essas, Essas quatro frases de hoje, Aí, Essa coisa aí, Da gente, É difícil da gente ver, O que a gente, Os erros da gente, E a gente vai, Acaba botando a culpa nos outros, Então, Para mim, Eu vejo assim, Essas quatro frases, Elas tem a ver com alguma coisa que, Muda, Então, Você acha que, A ideia que, De que, As coisas estão, Elas não são, Elas estão, Então, Elas estão em mudança, Elas estão mudando, As coisas não são permanentes, Etc, Então, Como é que fica a questão do, Que a gente chama de, Eu? Você vai botar a culpa no outro, Sempre? Isso daí, Condiz com a ideia de mudança? Pergunto, Eu estou levantando umas perguntas aqui, Para a gente, Né, Pensar junto, Vamos dizer assim, Condiz com isso? Sabe, Outro comentário aqui do Marcelo, Não sei se eu pulei algum, Fui um pouco além do texto, Mas, Naquela ideia de ver, O que a frase sugere, Muito bem, Marcelo, Que legal, É o exercício que, O método lá do Fã e o Lã, É o que eu tento fazer também, Praticar aquilo lá, Tentar, Se apropriar aquilo lá, De uma forma, Cada vez mais, Proveitosa para a gente, Outro comentário do Marcelo, Interessantes comentários sobre tradução, Precisava estudar mandarim, Para acompanhar melhor, Pois é, Eu também preciso estudar mais mandarim, Também, Porque eu também, Eu não consigo me acompanhar, Digamos assim, Então, Você acha que, Como diz, Essa ideia de mudança, Da minha interpretação, Essas quatro frases, Vamos dizer assim, Que a mudança ali, É um negócio, Vamos dizer assim, Uma coisa chave, Digamos assim, Lembrando, Daquele fundo, Dos cinco clássicos, Ali, Como inspiração, Ali, Na, Elaboração, Da analectos, Vamos dizer assim, Então, Vamos supor ali, Que o I, É o primeiro texto, Que você tem que ler, O mais importante, E o I, Geralmente, Traduzido ali, Como mutações, Transformações, Mudanças, Tudo mais, Então, Se isso daí, Tá como uma base, Vamos dizer assim, É, Que a gente pode considerar, Que esteja mais ou menos, Com essa, Indo para essa direção, Então, Como é que fica, Então, Essa coisa, Da questão interna da gente, Essa coisa das questões internas da gente, Entende? Como é que fica isso daí? Essa, Como é que isso, Como é que esse eu interno, Como que a gente pensa ele, Em relação, Ao fato, Do que as coisas mudam? Como é que, Como é que fica? Esse eu aí, Ele permanece, Ou ele não permanece? Ele muda, Ou ele não muda? Porque, O que que, O que que condiz mais, Com a mudança? A, A ideia de que, O outro está sempre culpado, E eu não tenho culpa nenhuma? Sempre? Ou, Que eu sou sempre culpado, E o outro não tem culpa nenhuma? Sempre? Como é que se encaixa, Esses tipos de, Né, De, De, Problemas que a gente, Se depara, Vamos dizer assim, Aí na, Na vida da gente, Vamos dizer assim, Como é que funciona isso daí? O que que vocês acham? O que que vocês têm a me dizer? Acho que, Da minha participação de hoje, Acho que é, É isso daí, A gente, Se a gente não respondeu uma hoje, A gente responde, Na próxima. É, Sobre essa colocação do Marcelo, Eu lembrei de um livro, Que se chama, Em busca de sentido, Que é do Victor Franklin, E ele era um psicólogo, Que ele foi, Ele viveu em campos de concentração, Durante a guerra e tudo, E daí ele, Ele faz uma reflexão, Sobre essa vivência que ele teve, Né? Então, Assim, Ele buscava um sentido, Em todo aquele sofrimento, E por que que, Que ele está passando por aquilo, Por algum motivo, Porque ele, Precisava crescer dentro daquilo, Né? Era uma forma de ver, Mas isso já é uma questão, Mais filosófica, Né? Cada um, Eu concordo, Mas, Cada um pensa de uma, Cada um tem a sua questão filosófica, Relacionada a isso, Né? Aqui, Interessante essa ideia, De impermanência também, Do próprio eu, E do mundo, Dá para entender, A importância de ler, Primeiro, O livro das mutações, Pois é, Pois é, É uma questão, Que eu mesmo me faço, Estamos, Estamos juntos, Né? O Eduardo, Tem um comentário, Você quer ler? Aqui, Eduardo, A filosofia chinesa, É uma filosofia do processo, E Confúcio, Era o mestre da ação, De acordo com a ocasião, Ou seja, Não há um, Não há um elemento fixo, Pois é, Marcelo comentou também, A questão do aprendizado, De você estar sempre, Aprendendo e modificando, Assim mesmo, Diga, Carla, É, Então, Outro comentário do, Eduardo, Pode ler, Eduardo diz, Ler as mutações, E evitar, Cometer grandes erros, Confúcio diz isso, É, Ele tem uma frase, Que ele fala isso, Então, Daí, Voltando, Naquela questão, Que o Marcelo, Levantou, Da comparação, Do Jesus, Com o Confúcio, Essa é uma comparação, Corrente, Marcelo, Ela é uma comparação, Que a gente vê, Que o pessoal, É recorrente, O pessoal geralmente, Faz, Eu, O que eu tenho a dizer, É o seguinte, Talvez seja, Mais interessante, Se a gente, Vai insistir, Nessa comparação, Comparar, A figura, Histórica, Do Confúcio, Com a figura, Histórica, Do Jesus, Jesus histórico, E o Confúcio histórico, Vamos dizer assim, Daí a gente, Talvez, Tenha uma, A gente possa, Levar adiante, Uma comparação, Aí, Do meu ponto de vista, Interessante, Vamos dizer assim, Porque daí, Penso eu, Que, Daí você, Tem, Um critério, Digamos assim, Para pensar, Por que, Um, Está falando assim, Não é bom que, Nossa, A gente está com o tempo, Fechando aqui, Na live que vem, Eu continuo respondendo a pergunta, Beleza, Gente? Vamos nessa, Que acabou o tempo. Valeu, Boa noite, Pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite. É que eu estou esperando a contagem, Aqui, Agora. Até mais aí, Gente. Até. Até.